Na minha terra Trazendo arcano histórias Para o meu povo contar O rio desce perene E vai deixando pra trás Alegria, tristeza e encanto Certeza de não mais voltar Um dia olhando o meu rio Me descuidei e então Passou por ele um vapor Que levou o meu coração Hoje quem passa a me encontrar O olhar perdido no além O rio levou de alegria Deixando a tristeza porém Na distância Vaga lembrança De uma manhã de esplendor No peito corre o rio Da incerteza e da dor O rio passa sereno E vai deixando aos poucos Na alma enternecida Poesia em versos loucos Um dia olhando o meu rio Me descuidei e então Passou por ele um vapor Levou o meu coração Levou o meu coração Hoje quem passa a me encontrar O olhar perdido no além O rio levou de alegria Deixando a tristeza porém Deixando a tristeza porém Vim a Maria quando eu era menino E tinha ainda a mesma pressa do sol Meu avô sentado em frente do sobrado Se espreguiçando e olhando o fundo azul E por detrás de um verde que invadia a porta Que se extintia a todos pro rumo do sul A minha avó descia a renda no terreiro Abacateiro tinha tanto amor Abacateiro tinha tanto amor O pau rolou, caiu Lá na mata e ninguém viu O pau rolou, caiu Lá na mata e ninguém viu Ai, 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 ai Até no canto e a luz do corpo da mamãe Em cada canto um segredo apaixonado Desnovelados pelas mãos do amanhã A gente cresce e aparece novamente De repente sente o cheiro desse amor A gente cresce e aparece novamente De repente sente o cheiro desse amor Pau rolo caiu na nava tem me revi Pau rolo caiu na nava tem me revi Ay 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 oh yo Ay 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 oh yo Ai, 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 ai Minha Maria quando eu era menino O que tinha ainda que a cidade do vento Andei lutando no futuro do meu tempo E refazendo no desfecho deste amor Pois confinado no tamanho deste mundo Atarefado com a pressa do saber Abastecido aprende mais do que devia Quando a nostalgia só teme em se manter Abastecido aprende mais do que devia Quando a nostalgia só teme em se manter O mal rolou, caiu Nada mata em ninguém ver O mal rolou, caiu Nada mata em ninguém ver Ai, 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 ru Ai, 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 ru Ai, 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 ru Ai, 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 ru Ai, 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 ru A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Cantiga na caatinga, faz a gente recordar, calma de funda caçimba, sal quente do ar. Música Eu te ensino a atirar, eu te ensino a fazer renda, eu te ensino a atirar. Cantilena no cerrado é uma forma de oração, que o vento passando leva direto pro coração. Que o vento passando leva direto pro coração. Música Passe o tempo que passar, mas não me esqueço de você. Para dizer a verdade, cantilena é companheira. Música Nas noites de solidão, no retão da lembranceira. Música Ei, minha rendeira, ei, minha renda, ei, minha rendeira, ei, minha renda. Me ensina a fazer renda, eu te ensino a atirar. Me ensina a fazer renda, eu te ensino a atirar. Quem me vê sempre cantando, pensa com boa razão. Eu vivo contente no mundo, sabe Deus meu coração. Eu vivo contente no mundo, sabe Deus meu coração. Música Música Fogo é coisa que ninguém dá jeito, quando pula o aceiro. Eu não sou o primeiro, eu não sou o primeiro a se apaixonar. Vem cá, morena, faça assim comigo, não. Não apague a chama do meu coração. Foi por descoido e também por brincadeira. Que este fogo se alastrou na capoeira. Vem cá, morena, faça assim comigo, não. Não apague a chama do meu coração. Foi por descoido e também por brincadeira. Que este fogo se alastrou na capoeira. Menina, não brinca com fogo, este fogo pode queimar. Certa vez eu brinquei com este fogo, aprendi o segredo de amar. Menina, não brinca com fogo, este fogo pode queimar. Certa vez eu brinquei com este fogo, aprendi o segredo de amar. Certa vez eu brinca com este fogo, aprendi o segredo de amar. Certa vez eu brinca com este fogo, aprendi o segredo de amar. Não apague a chama do meu coração Foi por descuido e também por brincadeira Que esse fogo se alastrou na capoeira Vem cá morena, faça assim comigo, não Não apague a chama do meu coração Foi por descuido e também por brincadeira Que esse fogo se alastrou na capoeira Menina não brinque com fogo, esse fogo pode queimar Certa vez eu brinquei com esse fogo, aprendi o segredo de amar Menina não brinque com fogo, esse fogo pode queimar Certa vez eu brinquei com esse fogo, aprendi o segredo de amar Todo mundo me dizia que esse boi não saía Meu boi está na rua com prazer e alegria Todo mundo me dizia que esse boi não saía Meu boi está na rua com prazer e alegria Saiu, saiu, saiu daqui agora Saiu meu boi no rio nesse canto inescal Onde vem cá meu, vem, olha lá caneta Quem quiser cabelo, mas o manda o barqueira não está Onde vem cá meu, vem, olha lá caneta Quem quiser cabelo, mas o manda o barqueira não está Mas é seu marido, mulher, vem embora mais eu Seu marido é ruim, mulher, quem é bom sou eu Mas é seu marido, mulher, vem embora mais eu Seu marido é ruim, mulher, quem é bom sou eu Palpereiro, palpereiro, etapa de opinião Quando o palco lá enxerga só o palpereiro não Palpereiro, palpereiro, etapa de opinião Quando o palco lá enxerga só o palpereiro não Quando o palco lá enxerga só 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 o palco lá Eu vi dois muito rupirar Fiava e redobrava, morenei todos Fiava e redobrava, morenei todos Fizei na barata, pisei no baratão Você toma mordos todos, mas o meu não toma não Eu tomo, eu tomo, eu tomo, quero ver você tomar Fizei na barata, no cara surdo de um ar Fui matar a alavar e mandou dizer Que a piaba está doente, com vontade de te ver Fui matar a alavar e mandou dizer Que a piaba está doente, com vontade de te ver Fui matar a alavar, fui matar a alavar 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 A paia do cordeiro não balança mais, olha A moça quando casa não namora mais A paia do cordeiro não balança mais, olha A moça quando casa não namora mais A entender eu arranjasse uma pena de ariri Para escrever uma carta pras meninas de Ubaí A entender eu arranjasse uma pena de urubu Para escrever uma carta pras meninas de Ubaí A paia do cordeiro não balança mais, olha A moça quando casa não namora mais A paia do cordeiro não balança mais, olha A moça quando casa não namora mais Mosa migueira, vida nata boa Quem tem seu amor bonito, namora é coisa boa Mosa migueira, vida nata boa Quem tem seu amor bonito, namora é coisa boa Vai tum, vai tum, vai tum, ariri vai fazer seu ninho Vai tum, vai tum, vai tum, vai tum, ariri vai fazer seu ninho Coitadinho do ariri Coitadinho do ariri ele vai fazer seu ninho Magalha do pau mais alto lá na beira do caminho Vai tum, vai tum, vai tum, vai tum, ariri vai fazer seu ninho Vai tum, vai tum, vai tum, vai tum, ariri vai fazer seu ninho Música Retirada, meu bem, retirada Acabou-se a nossa canção Retirada, meu bem, retirada Acabou-se a nossa canção Diamante, não me matar, alelê, adeus, 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 adeus Diamante, não me matar, alelê, adeus, adeus, adeus Tião saiu pra pesca, levou fumo na gibeira Uma garrafa de cachaça e pescou a noite inteira Tião saiu pra pesca e levou fumo na gibeira Uma garrafa de cachaça e pescou a noite inteira Música São Francisco, seu beijo, seu olho Me deixa, me leva, me ensina a nadar São Francisco, seu beijo, seu olho Me deixa, me leva, me ensina a nadar Saí lá de Minas, parei a Bahia Nadei sete legras, três noites, três dias Saí lá de Minas, parei a Bahia Nadei sete legras, três noites, três dias Pernambuco, Sergipe, xingou a Três Maria Foi na Zalagoa que encontrei Marisinha Pernambuco, Sergipe, xingou a Três Maria Foi na Zalagoa que encontrei Marisinha Foi na Zalagoa que encontrei Marisinha Foi na Zaragoza que encontrei Marizinha São Francisco, seu beijo e seu ouro Me deixa, me leva, me ensina a nadar São Francisco, seu beijo e seu ouro Me deixa, me leva, me ensina a nadar O rio tá cheio dos toros do povo Que é dono do rio e não pode pescar O rio tá cheio dos toros do povo Que é dono do rio e não pode pescar Dourado, mandi, matri, xan, por matar Surubim, piranha, carim, pirá São Francisco, seu beijo e seu ouro Me deixa, me leva, me ensina a nadar São Francisco, seu beijo e seu ouro Me deixa, me leva, me ensina a nadar Ó mãe d'água, não me faça medo Eu já tomei falta, me deixa passar Ó mãe d'água, não me faça medo Eu já tomei falta, me deixa passar Na curva do Ibi pra pôr em cantar E lá no lageiro o caboclo pescar E lá no lageiro o caboclo pescar São Francisco, seu beijo e seu ouro Me deixa, me leva, me ensina a nadar São Francisco, seu beijo e seu ouro Me deixa, me leva, me ensina a nadar São Francisco, você sente cedo Seu povo anda triste, não pode pescar São Francisco, você sente cedo Seu povo anda triste, não pode pescar Ocumã, traíra, curvinha, jão de ar, Pialambari e peixe do mar Ocumã, traíra, curvinha, jão de ar. Ocumã, traíra, curvinha, jão de ar, Pialambari e peixe do mar Ocumã, traíra, curvinha, jão de ar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.